Uma, na verdade, das bebidas mais consumidas no mundo é o cafezinho, que traz uma série de benefícios ao organismo. Mas como tudo em excesso pode ter efeito contrário, inclusive estimular o desenvolvimento da ansiedade e muitas vezes até da depressão, nós vamos conferir com a Mayara Martins como é que tudo isso acontece e se o café influencia ou não de alguma forma. Vamos dar uma olhadinha agora. Muita gente diz, meu dia só começa depois de tomar meu cafezinho. A bebida é quase unanimidade e que é universal, mas que caiu no gosto literalmente dos brasileiros. Dados de uma pesquisa feita em 2018 pela Associação Brasileira da Indústria do Café apontou que o consumo médio do brasileiro está na casa de 839 xícaras de café por pessoa ao ano. Pouco mais de duas xícaras por dia. Pessoas como o Tiage, que depois que experimentou o café, gostou. Eu, quando era pequeno, a minha mãe preparava Nescau, para mim e para minha irmã café com leite. Eu nunca fui do café. Depois, na adolescência, na verdade não, começando na idade adulta, 18, 19 anos, eu comecei a ver qual que era do café e eu acho que, enfim, ornou, como a gente fala, né? Deu liga e comecei a passar então a tomar o café. Primeiro o café com leite, o café mais escuro e depois de uns tempos para cá eu estava tomando café preto. Eu tomava café com açúcar e depois fui num terapeuta e ele falou assim, olha, se você quer tomar café, o melhor jeito de tomar café é sem açúcar. O café é composto por cafeína, zinco, magnésio, ferro e potássio, além de compostos antioxidantes. Bastante consumido para dar mais energia e afastar o cansaço. Se tomado nas quantidades adequadas, que seria de 3 a 4 xícaras de 180 mililitros por dia, traz benefícios ao corpo humano e ajuda, inclusive, a prevenir doenças. O café, os nutrientes, as substâncias que ele possui, além da cafeína, então ele tem ferro, ele tem magnésio, tem zinco e potássio. E compostos antioxidantes, né? Os antioxidantes que ajudam o organismo a eliminar danos tóxicos causados pela má alimentação, tabagismo e o consumo de álcool. Mas as altas doses da bebida podem trazer efeitos colaterais desagradáveis e até colocar em risco a saúde. A sua avó tomava um cafezinho. Hoje você entra num Starbucks e tem um copo de café, um caneco. Parece que você está tomando um milkshake. Então, esse excesso de café, ele te deixa ligado. O café é um psicoestimulante. Então, em algumas pessoas, por exemplo, que são metabolizadoras lentas de café, ela pode tomar um café 2 horas da tarde e interfere no sono dela às 11 horas da noite. Então, se você está preocupado com a sua ansiedade, atente também para a quantidade de café que você está tomando. Porque ele pode estar piorando o seu quadro de ansiedade. E esse é o paradoxo, que a pessoa, às vezes, está ansiosa e ela toma mais café porque ela percebe que o café também ajuda a ficar mais concentrada, mas chega um momento que não. Aquele excesso de café está piorando a sua concentração, está piorando a sua produtividade. Portanto, atente para a quantidade de café que você está usando, que essa pode ser uma das causas da piora da sua ansiedade. Sintomas que o Tiage começou a observar. Comecei a perceber algumas coisas. Uma, que se eu tomasse café depois das 6h da tarde, meu, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Então, eu vi que para mim, café tinha que ter um limite no horário também. Beleza, segui tomando meu café. E durante todo esse tempo, galera, o que eu posso dizer é o seguinte, muito estresse, sempre muito ativo, muito ansioso, eu sempre tive muita energia, mas eu também tenho um lado mais zen, assim, pressão baixa, naturalmente, então assim, enfim, mas era uma coisa que traduzia como ansiedade mesmo. Além dos efeitos psicoestimulantes, o consumo da bebida também não é indicado para pessoas que possuem gastritis, úlceras e outros problemas intestinais. Além de pôr em risco o desenvolvimento do feto se consumido por gestantes. Na gestante, ela se torna mais lenta a absorção. Contudo, essa mãe fica com mais tempo a cafeína no organismo e essa cafeína atravessa facilmente a placenta, o que pode estar ocasionando danos ao feto. Isso tem estudos comprovando até a diminuição no peso do feto, então ela tem uma dificuldade no crescimento com o consumo excessivo de café. E agora que já sabemos quais os efeitos positivos e negativos do café, que tal apreciarmos a bebida com supervisão e moderação? Vai um cafezinho aí! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto